Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Sia. Professora, eu tô frito. Eu acho que eu vou lá falar com a diretora Olivia, sabia? Vai perder o seu tempo, Renê. Eu nunca mais vou ver a luz do dia se eu repetir de ouro. Não devia ter colado, Jaime. Ué, não custa tentar. O máximo que pode acontecer é ela me expulsar de lá pontapés. Você não cansa de ficar fazendo besteira e depois me dizer que tá arrependido porque eu... Nesta terça, na novela Carrossel, os alunos falam sobre a situação de Jaime e é provável que ele reprove. Helena vai à diretoria conversar com Rafael e Olivia. Helena conta a Rafael que Jaime colou no teste que Olivia aplicou. Suzana pergunta a Renê como foi o encontro dele com Helena. Jaime entra na sala de música e afirma a Renê que precisa se esconder. Rafael afirma a Olivia que Jaime jamais seria capaz de colar no teste. Olivia fala que Jaime premeditou tudo, trouxe até papéis de casa. Os alunos fazem uma manifestação na sala de aula e pedem a libertação de Jaime. Rafael fica extremamente nervoso com o que houve de Olivia. A diretora mostra as colas de Jaime a Rafael. O professor Renê bola o plano com alunos para tentar ajudar Jaime. Olivia comenta com Suzana que se os alunos de Helena têm a coragem de colar é porque falta pulso firme. Preocupado, Jaime pergunta a Helena se seu pai ficou bravo. O garoto afirma que não pode ser reprovado novamente. Renê afirma a Helena que tem um plano para fazer com que Olivia mude de ideia em relação a Jaime. Rafael conta a Heloísa que foi chamado na escola, pois Jaime vai ser reprovado. Jaime chega em sua casa e leva uma lição de moral de seu pai. Rafael afirma que Jaime só o decepciona e pede para o filho não fazer promessas. Exaltado, Rafael diz para Jaime brincar na rua. Jaime encontra os amigos. O garoto chora. Ele conta que nunca viu seu pai tão decepcionado. Helena e Renê preparam um intensivão para Jaime.